A família do jacaré bota o dedo, bota o fússil pro alto E quem não tiver levanta a tua mão pra cima, bate o nome e grita eu E se tiver mandado, se for x9, pode ralar Que a família do jacaré é muito grande e complicada E a SH, e a IFB, e a I2B, pode trazer que é tudo nosso, meu irmão Atenção Esse é o bonde do PP, é o bonde do CH E a do jacaré Ah, esse é o bonde do PP, é o bonde do CH Família do jacaré, é nóis que tá Nosso bonde é só cria, jacaré é a família Foi nóis que tá, mano, com os peixos, o peca e o rapinha Mas os vapor tá, a vontade já ficando até a vantagem É só, moleque, pra se esperando o pão batir E aí, formiguinha, mas se o DPOP é caô, então ele vai ter Não mexa com a quadrilha do CH e do Mano PP Se a troca de plantão é com o cara de lata Mete um pela pro chiqueiro, senão vai entrar na bala Família CP, nosso bonde é mais de 300 O papo é reto, escuta o que eu tô te dizendo O nosso bonde tem G3, ponto 3 de AK Pois sai da sua rota que você vai escutar O que é alemão? O papo do meu G3, o palalá do meu AK Explosão de Granada Ah, 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 ah Isso é o bonde do PB, é o bonde do CH Família do jacaré, é nóis que tá Nosso bonde é só cria Jacaré é a família É nóis que tá, mano, dois B, chupeta e o rapinha Mas os vapor tá à vontade Traficando até bem tarde É só, moleque, pra se esperando o pão batir E aí, formiguinha, mas se o DPOP é caô, então ele vai ter Não mexa com a quadrilha do CH e do FB Se a troca de plantão é com o cara de lata Mete o pé lá pro chiqueiro, senão vai entrar na bala Se liga, meu mano, vou dizer como é que é Eu falo as áreas do bonde do jacaré Mas se liga, meu amigo, bota a cara pra pôr Mas quem vem puxando o bonde é o CH e o FB Se liga, meu mano, eu não tô de brincadeira Oi, tem a Vasco, Guarani e a Mendoeira Me desculpa, alemão, então preste atenção É a 15, é a beira e o cruzeiro e o fundão O que, meu irmão? Mas se liga aí, parceiro, jovens traçantes do céu É o monte do Pondilhão e do Mar o Ranchel Eu vou te dar uma ideia, tranquilão, vou te falar Esse é o bonde do FB, é o bonde do CH Família do jacaré, é nós que tá Família do jacaré, neguinho, preste atenção Mas se liga, rapaziada, escala a seleção O FB e o Tinininho, o Marquinho, o Cate e Feijão E o TAD chegando no sapatinho Vicicletinha, formiguinha e o Mano Rafinha Os caras culacharam, furaram dois golbolinha Me liga, meu parceiro, então preste atenção O Fred tá fechado com o meu Mano, irmãozão Família do jacaré, nosso ponte é mais de 300 Hoje que tá, filha O papo é de tudo que eu tô te dizendo Oi, nosso ponte tem G3.30 e H Pois sai da sua rota que você vai escutar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau